A saudade faz barulho aqui, na sua ligação No lado esquerdo da minha cama, tem teu cheiro no colchão Vai, mas volta, meu bem, antes do entalhecer Vê se não demora, o tempo corre lento sem te ver Deixei o trinco aberto, meu, pra você Prometo ser sempre seu na vida Espero voltar E você voltar Não vou cura a sua Me conta o que se tem